Eu vou colocar sal no suco do Dudu Eu vou colocar sal no suco do Dudu Eu primeiro vou fazer o suquinho Primeiro eu vou colocar aqui Primeiro eu vou fazer aqui no liquidificador Eu vou colocar aqui no liquidificador Aqui ó Isso aqui ó, liquidificador Gente, só fico que isso aqui é liquidificador, ok? Aqui ó Eu vou colocar aqui o suco Vai ficar bem gostoso Acho que eu vou jogar um pouquinho de laranja E pronto! Pronto! Já fiz o suco, agora é só colocar sal Pera aí Vou colocar sal bem aqui ó Agora tá cheio de sal Vou falar com o Dudu Ei Dudu, o que foi Ingrid? Olha, seu suco de laranja, seu preferido Hum, vou tomar Hum, hum, hum Pera aí Pera aí Pera aí Hum, que nojo O que que foi, Dudu? Ai O sal Nossa, o suco tava salgado Eca O que? O suco tava salgado? Sim Nossa, vem todo mundo aqui? Sim O que que foi, filho? Pera aí, gente O que que foi, crianças? Pera aí Pera aí, gente Deixa eu botar aqui no favorito pra não perder O que que foi, crianças? O que que aconteceu? O suco tava salgado Pera aí Pera aí O suco tava salgado Eu vou no banheiro Eu vou vomitar Que nojo Ai Vou ver quem foi que fez isso Eu tenho o aplicativo da câmera Meu celular É rosa Meu celular é rosa Igual da minha prima É a nossa tia É verdade Ela é espanha Ela mora na Espanha Vou ver quem foi O que? Ingrid Ingrid Você fez isso Eu fiz o que? Botou sal no suco do seu irmão Eu Eu Imagina E que Você quer vir? Quer Nossa Então é isso? Sim Ela colocou o suco Ela colocou o sal no suco do Será que Ah Eu não acredito Que ela fez isso Ai Eu tô muito decepcionado Com ela Eu também tô Pera aí Eu também tô Eu também tô Eu também tô Muito Super e T-Mega Decepcionado Com ela Bom gente Por favor Não fiquem bravos comigo A gente vai ficar sim Vamos fazer essa conversa agora Não gente Fiquem felizes comigo Não Não vamos ficar Pera aí Deixa eu Deixa eu ir pra direita Isso Enquanto isso Vamos fazer uma conversa Muito séria com ela Não Quero Conversa legal Não conversa séria Não vai ter conversa legal Dudu não vai Que ele tá passando mal Deixa que eu levo ele pro quarto Pra gente fazer Pra aí depois a gente fazer a conversa Tá bom Rafael Pode levar ele Vem Dudu Fica aqui na cama Fica aí na cama Dormindo Já que você tá passando mal Tá irmão Tá Não tô sentindo Nada bem Coitado Vamos lá Ingrid Vem cá agora Vem cá agora Vem cá aqui agora Vamos fazer essa conversa séria Agora É conversa séria Não conversa legal E não adianta reclamar E Nem adianta fazer essa carinha De mau humor Não adianta ficar de mau humor Ingrid 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 Pois agora Pois agora Você vai ficar de castigo Por uma semana Você pode mexer no celular Mas sem ver vídeos no Youtube Não Vai colocar seu pijama pra dormir Pode chorar que não vou Que não vamos ficar com dor Vamos colocar o pijama do Rafael Tá bom Mas eu vou usar ele amanhã Tá bom Rafael Vai Então Eu posso mexer no meu No meu tábua Mexendo a pandila Pode sim Não pode sim Mas você vai ficar de castigo Sem ver os vídeos do Do Michel Richard Da Bruna Maria Do Bebê Ginger Que é o Guilherme Do Bebê Ginger E da My Talk Sasai Ah Ah nada Ah Ah você tá me respondendo Não não tô te respondendo não Só disse Ah Que é de pena Pena de que? Porque Eu vi um filme Que um cachorro Que um cachorro Que um cachorro Que um cachorro Não conseguiu salvar uma pessoa Ah tá Achei que você tava Me respondendo Então foi isso Espero que tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal E tchau